Música A CPI da JMK que investiga o contrato de manutenção da frota de veículos do Estado chega a 100 dias com dezenas de interrogados e mais de 20 mil páginas de documentos reunidos Dessa vez foi ouvido Alessandro Renaud Marquini, filho de Aldo Marquini, apontado como um dos donos da JMK Entre as informações prestadas aos deputados, procurou destacar que a raiz dos problemas de atraso no pagamento das oficinas mecânicas estava no atraso dos repasses do governo do Estado Dos 196 milhões que a JMK recebeu durante todo esse período, metade desse valor, 90 e poucos milhões, foi recebido em atraso Então isso impactava diretamente na operação Por quê? Porque as oficinas às vezes não queriam fazer serviço porque não recebiam pagamento Elas não tinham capacidade de comprar peça para fazer o serviço em virtude desses atrasos E daí as oficinas vinham a nós, do operacional, falando A viatura XY está parada porque a gente não consegue fazer o serviço E aí eu estabeleci esse link junto ao financeiro e ia cobrar o financeiro Vamos fazer o pagamento, a região XY está com problema de serviço, oficinas paradas na determinada região Então esse era o meu envolvimento com o financeiro O segundo interrogado foi Marcos Luiz Robert Zanotto Que assinou como responsável pela JMK a partir do segundo aditivo ao contrato O senhor disse que trabalhava então já na própria JMK antes de constituir a empresa Isso, correto E quem lhe convidou para ser dono da empresa? O meu cunhado Jairo Guimarães Ele chegou para o senhor e disse o que? Estou lhe convidando para ser dono da JMK Por qual razão, qual motivação? Ele na época me citou que ele ou sócio não poderiam aparecer por causa de problemas de CPF De dívida pretérita e questões desse sentido E que se eu poderia no momento assumir o nome da empresa para ele E foi lhe oferecido qual vantagem para o senhor ser, digamos assim, proprietário de direito, mas não de fato? Na época quando eu trabalhava lá na área financeira eu ganhava em torno de R$ 1.500,00 e eles me aumentaram para R$ 5.000,00 o salário E eu continuava fazendo as mesmas funções Só participava e assinava os documentos necessários Ao final da sessão o deputado Luiz Fernando Guerra fez uma avaliação dos depoimentos São duas pessoas que configuram no quadro societário da empresa, um deles com 99% A gente sabe que apenas fazendo o papel de sócio oculto desta empresa Na verdade eles estão em nome de outras pessoas Mas eu acho que é bastante importante 19ª reunião, deu para ouvir bastante a respeito desta empresa E nós estamos aqui coadunados no que é mais importante Que é desvendar este caso e entregar à sociedade paranaense a solução Se não a solução, o caminho para que pelo menos a gente tenha uma resposta acerca disso Afinal de contas foi investigado pela polícia civil um desvio de aproximadamente R$ 125 milhões na gestão de frotas O relator deputado delegado Jaco Voz falou sobre os depoimentos e sobre o que considerou contradições dos interrogados Ouvimos aqui também o senhor Alessandro e ele obviamente veio aqui preparado para defender a JMK Fazer propaganda da JMK, dizer que a JMK não pagava as oficinas Porque o Estado atrasava o pagamento para a JMK Mas no aspecto geral Ele acabou até sendo desmentido aqui por perguntas feitas pelo presidente E outros integrantes da CPI No sentido de que a JMK sim tinha um fluxo de recebimento de valores do governo Suficiente para a empresa arcar com os seus compromissos com as oficinas Música Música